Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui pra vocês, né, sobre a Assembleia do mês de janeiro, né. Aí antes de eu falar aqui explicando aqui, vocês não esqueçam pessoal de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal. Então vamos lá. Ó, como eu estou mostrando aqui pra vocês, ó, o sorteio ativo teve um, que foi o número 437. Lance fixo, que é aquele lance, né, bem baratinho, que é o sortudo, né, quem consegue pegar modo com esse daqui, teve 2, 3, 5, né, ó. Lance livre, né, ó, o lance livre, esse aqui que é importante aí. O lance livre, ele teve aqui, ó, 5. Então, ó, teve um de 48%, outro de 44,50%, outro de 45,49%, e outro de 45,94%, e outro de 45,59%. Então, é isso aqui que eu quero chamar a atenção, pessoal. Ó, veja só, quando eu peguei a minha CB Twist, por exemplo, eu peguei com lance de 41, alguma coisa por cento. De lá pra cá, ó, agora mesmo nessa Assembleia, fez um ano, né, um ano já se passou. E por incrível que pareça, ó, os lances fizeram foi aumentar. Então, tá acontecendo uma coisa inédita aqui na CB Twist, né. Eu acompanhando a BROS que eu tinha, as parcelas, à medida que passava, esses porcentuais, eles iam diminuindo. Agora, no caso da CB Twist, tá acontecendo aqui uma coisa inédita. Ele tá aí aumentando, né. Então, muita gente aí no canal me pergunta, se dá pra tirar com 6 mil reais, com 5 mil reais, né. Então, a melhor maneira de você saber quanto é que você tem que ofertar pra você tirar, é você ofertando... Você olha esses porcentuais que tá saindo aqui, ó, e aí você oferta aquele menor. Então, aqui, ó, 45,59%. Então, o menorzinho que vocês estão vendo aqui, foi esse aqui, ó, 44,50%. Ou seja, pra que vocês ofertem um lance, né, e que vocês tenham, digamos assim, tenham uma grande chance de que deviam ser contemplados, quando for agora na próxima Assembleia, vocês ofertem, pessoal, 45%. Porque se você ofertar 45%, veja que vocês estão um pouquinho acima desse aqui. Mesmo assim, pode acontecer que o pessoal resolva lá, é... De muito azar, né, e aconteça isso aqui, onde todo mundo oferta e 46%. Mas, fora é isso, né, então, aí quando você faz essa oferta, por exemplo, de 45%, O que é que acontece? Acontece o seguinte, que lá você vai ver quanto de dinheiro é que você tem que pagar. Então, ao invés de você pensar assim, quanto de dinheiro você vai ofertar, você vai lá no site da Honda, oferta 45%. Quando você fizer essa simulação lá, de 45%, embaixo vai dizer quanto de dinheiro que vocês têm que pagar. Mas, vamos continuar aqui, pra gente ver como é que ficou. Ó, o incrível que pareça é aquele que eu falei, aí, o lance fixo, desclassificado, aí. Tão pouquinho, aí, e as pessoas não conseguem pagar por algum motivo ou outro, acaba perdendo. Imagina, isso aqui é ruim, porque muita gente, aí, tá doido pra pegar moto, como tá oferecendo aqui os lances, aí, alto. Enquanto chega, é, duas pessoas assim, e acaba, é, não pegando. Era bom que tivesse um critério assim. Quem ofertou aqui e não pegasse, poderia pegar, no caso, esses aqui, né. Não com 15%, mas, digamos assim, com esse valor aqui. Mas, né, quem faz são eles. Ah, outra coisa interessante aqui que eu tô vendo, pessoal, é o lance livre desclassificado. O que foi que aconteceu? Vocês estão vendo aqui em cima, é, o pessoal ofertou isso aqui, mas, acabou não tendo dinheiro no dia, ou qualquer outro motivo, aí. 45,21% e o lance que ele deu 44,94%, aí, acabou desistindo. Então, também não adianta você ofertar um lance, se você ver que não tem dinheiro pra pagar, né. Aí, também não é boa coisa, não. Vamos ver aqui, agora, o lance reserva. É, lance fixo reserva, é, ficou 2, né, 15%, e o lance livre reserva, olha aqui, ó, ficou 43,91% e 43%. Ou seja, neste caso aqui, também, foi muita sorte da pessoa. Se você observar direitinho, olha, então, se você ofertar 45%, o que acontece? Se, caso você não estiver aqui, pessoal, aí, entre esses 5, pode ser que alguém não tenha o dinheiro pra pagar, e aí você consiga, é, pegar, olha, com um valor de 43%, então, aí, tá vendo? Então, é isso daí. Agora, se você ofertar, pensando no lance reserva, o que eu tô vendo aqui, é, se você ofertar 43%, é muito difícil pra vocês conseguirem pegar a CB Twist de vocês. Então, talvez aqui, não sei, né, mas, talvez aqui, o único canal aqui do YouTube que, todo mês, coloca o resultado das assembleias, eu acho que sou eu aqui, pra quê? Pra ajudar as pessoas que, é, que querem tirar a CB Twist, né, e querem saber mais ou menos uma ideia de quanto é que tá saindo ela, né, as porcentagem, então, tá aqui, aí, no lance reserva, o menor valor foi 43%, então, eu recomendo que oferte 45%, e, se não der certo, num primeiro, aí, você vai conseguir pegar no lance livre reserva. Então, pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixe o like, se inscreva no canal, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative aí o sininho para receber novas notificações.